e estamos ao vivo tá tudo certo será tudo certo eu acho que sim estamos ao vivo tudo bem pessoal boa tarde um salve para todo mundo hoje tem muita gente escreveu aqui tudo certinho pessoal bem vindos ao nosso canal animal tv família animal tv e porque aqui estamos casal animal tv a gente ama natureza os bichos a gente se ama a maior parte do tempo mesmo no frio vai demorar ainda escrever aqui se estão vindo pessoal tá legal o som coloquei o microfone aqui bonitinho tá bom coloque aí se vocês estão vindo está ouvindo tudo bem chegou legal tudo bem carlos um abraço para todo mundo aí do piauí de teresina caleb oi caleb tudo bem isabel sim legal isabel cristina heitor guilherme oi o carlos falando de urso acho que é o artur não é isabel cristina isso é o artur né a julia oi eduardo estou ouvindo beleza então é isso né pessoal bem vindos à nossa live ainda mais essa época aqui de inverno aliás aqui para o estado de são paulo da região sudeste sul principalmente do país semana passada né foi muito frio muito frio e sabe pessoal que eu fico lógico a gente tá dentro de casa o ser humano é um animal também nós estamos adaptados ao frio adaptados a regiões quentes a florestas o órgão se adapta mas eu fiquei imaginando quantos animais nas florestas por exemplo a gente mora aqui no mar é que tem uma mata bacana eu acho que até falei isso outra semana né que eu vi aqui outro dia um mão pelada né o guaxinim brasileiro que super feliz mas eu fico pensando assim como que os animais sobrevivem nesse frio porque foi um frio rigoroso a gente deixou um termômetro aqui fora e mostrou três graus na região que a gente tá aqui perto de campinas interior do estado de são paulo a gente ficou nossa imagina os bichos aí né na mata e tudo mais né raquel inclusive ela fez aí uma umas perguntas vamos lá vamos fazer o começo aí eu quero vai lá então peraí mas vamos lembrar o pessoal antes de não se esquecer de curtir então se gostou do tema se já tá gostando do que a gente vai falar não esquece da sua curtida e de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal então é bom se inscrever assim você fica sabendo todas as lives todos os novos vídeos que tem aqui e acompanhar tudo sobre animais que a gente faz aqui no canal animal tv pra você que tá assistindo então é o que que a gente pensou aqui primeiro vou fazer tem tipo um jogo teste aqui a gente tá fazendo um teste de conhecimento um teste da apresentação vamos ver se vai dar certo vou colocar o link aqui no chat para que vocês possam participar de uma apresentação com a gente respondendo aqui algumas perguntas certo vamos lá deixa eu copiar o link aqui no chat ó eu vou mostrar também dá pra posso falar oi enquanto você tá pode vai falando só lá se é uma coisa a zilda pires solta o ótimo obrigado zilda a mariana falou manda um oi para o joão pedro tem seis anos de porto alegre tudo bem joão pedro um grande abraço de itamanduá bem apertado para você joão muito obrigado por ver os vídeos porto alegre rio grande do sul estado lindo do rio grande do sul deve ter feito muito frio semana passada agora melhor um pouquinho né é falar sobre a raposa do ático eu vou falar e domino rex falar do urso polar lógico vamos falar foca leopardo eu fiz até um vídeo recente da foca leopardo que é um bicho maravilhoso da antártica muita gente confunde onde vivem esses bichos aqui focas os cadê aqui ursos focas né o pessoal fala nossa foca leopardo a pessoa brigando com o urso polar impossível foca leopardo é do sul do antártica no urso polar lá do norte vou explicar daqui a pouquinho o fábio falando que aqui em campinas é mais quente do que em são paulo é verde depende né fábio depende região da cantareira né da zona norte de são paulo ficou muito frio região sul de parelheiros e próximo também ficou muito frio então depende do lugar pinguim imperador falar de pinguins bastante a camila o pedrinho de refício é seu fã pedrinho um abraço quatro aninhos pedrinho quase idade da nossa filha mais nova que tem três um abraço pedrinho de recife cidade maravilhosa eu queria tá aí eu não gosto de frio falar para vocês a gente está no frio agora mas eu não curto não por mim moraria na região nordeste do país muito fácil águas da prata um grande abraço eric para nossa cidade querida de águas da prata tá certo aí já que tá no ponto posso falar mais vai falar do lobo guará luiz hoje não hoje é só bichos do frio louco guará falou outro dia já fiz vídeo do louco guará a gente pode fazer um uma live só de canídeos é vamos lá o eric falando de renas legal o tomás passou perdi perdi o tomás ou tomás falando que ia ser biólogo biólogo legal é só você colocar como objetivo que você vai conseguir sim vamos lá então o alex rolando salve salve alex amo os vídeos muito obrigado oi selina tudo bem grande beijo para você um abração para o luiz anelli grande paleontólogo então vamos lá ó então a gente colou um link aqui no chat vou compartilhar uma apresentação acho que o pessoal já tá respondendo ó tá lá então a primeira pergunta a gente colocou o link aqui no chat eu vou colocar de novo se você tá entrando agora só é só acessar esse link que a gente tá fazendo um teste hoje uma apresentação interativa vamos lá então vamos ver a gente vai fazer algumas perguntas para vocês também a gente está usando uma ferramenta que chama mentimeter é que é justamente para conseguir ver conforme vocês vão respondendo vai aparecendo aqui para todo mundo ver na tela tá vendo então por enquanto sete pessoas responderam se os animais podem morrer de frio será a gente que os animais podem morrer de frio depende eu vou responder o que que vocês acham animal pode morrer de frio também o pessoal tá respondendo a gente que acha que sim tem gente que acha que não só nas regiões geladas né mas os animais podem morrer de frio será e vão respondendo e vão participando aqui no chat aliás tem super chat também pessoal quem quiser colaborar com a gente para o nosso canal animal tv e para todas as atividades que nós estamos fazendo pode ser um real o que for sempre de coração a gente agradece muito a os animais pode depende animal do local verdade e torno pode responder esperar um pouquinho mateus pois não andres pois sim acho que pode responder até a pegadinha de solas as regiões geladas aqui ninguém caiu tá tudo certo olha lá a raquel tá pondo aí quantas vai aparecendo já automático então automático não é quem tá respondendo a resposta tá aparecendo aqui nessa tela o que tá aparecendo na tela é o que vocês estão respondendo vamos lá sim sim não Ricardo pois sim tá respondendo pelo chat também então vocês quiserem entrar neste link é para onde está o link em cima é eu coloquei aqui no chat deixa eu colocar aqui coloca de novo é porque tem outras perguntas que a gente vai fazer depois tá então esse link é para essa primeira pergunta animais podem morrer de frio ou não talvez sim eles sentem muito frio ou não eles já estão adaptados aos lugares que eles vivem a jéssica fez uma observação aqui jéssica manuela tem animais assumiu a jéssica foi lá pra cima tem animais que são de regiões quentes por isso ele morre de frio esse é por aí então vamos lá quem já pode responder os animais podem morrer de frio podem sim podem sim claro que depende né os animais estão adaptados ao frio outros não então vamos começar pelos bichos domésticos que são os animais que nós temos nas fazendas em nossa casa e por aí vai um cachorro pode morrer de frio ele sente muito frio sim por isso que é importante agasalhar seu seu cãozinho lógico um roupinho e tudo mais não deixar um quintal região muito fria não tosar o animal nessa época tem muitos cães que ficam mais peludos né que crescem tem cães que tem raças ou vira lata que o pelo não cresce muito pode ser um fox paulistinha por exemplo que é um terreno brasileiro que eu fiz um vídeo aliás sobre os as raças brasileiras semana passada muita gente pediu esse vídeo é mas foram tudo que cresce bastante todo encaracolado lá é legal tosar sim na época de verão agora no inverno evita um pouco aí porque ele pode sentir muito frio pode até morrer pode ficar doente com gripe e tudo mais tá bom os animais domésticos sente frio também aí então cavalo vaca vai sentir frio sim por isso que os fazendeiros se sentir antes tal coloco esses animais fechados onde não bate muito vento nessa época de inverno durante a noite principalmente ó a julia colocou um 99 valeu julia obrigado n superchat quem quiser colaborar olá turminha valeu ju obrigada julia nós agradecemos então eles sentem frio sim agora existem os bichos adaptados às regiões geladas por exemplo posso começar já com pode ser pinguim manda ver pode ser pinguim para começo ótimo então vamos lá pinguins eu tenho um pinguinzinho aqui não caiu uma pergunta ainda bem que não é de vidro né então pinguim aqui tá um pinguim imperador com filhote no colo no colo nos pés e aqui alguns filhotes deixa mostrar direitinho os pinguins são aves então ave ela consegue se adaptar a ave consegue se adaptar bem ao frio depende também de cada espécie os pinguins sim eles mantém todas as aves o grupo das aves né é a classe né que a gente classifica aves e os mamíferos eles mantém nós mantém conseguimos manter a temperatura do sangue a temperatura constante não pode estar muito frio a gente com frio a gente tem uma temperatura do corpo se baixar demais a gente morre né ou subir demais também então mamíferos e aves eles conseguem manter a temperatura do corpo diferente de outros bichos que nós vamos falar daqui a pouco certo os pinguins existe hoje perto existe hoje assim que eu falo né porque a taxonomia na classificação dos bichos e entre os pinguins existem aí entre 20 22 depende dos livros né da literatura de 20 a 22 espécies diferentes de pinguins no mundo todo todos eles guilherme vivem em regiões geladas não alguns em regiões mais quentes por exemplo existe uma espécie chamada pinguim de galápagos que é uma ilha pertence ao equador que fica no oceano pacífico que eu quero conhecer muito onde o especialista né o pesquisador charles darwin passou por lá e a teoria da evolução também é baseada nas pesquisas na ilha de galápagos então existe espécie de pinguins em galápagos por exemplo e outros que vivem em regiões muito frias como o pinguim imperador e como ele se protege também do frio porque tem penas mas é só por isso por causa de pena então marara poderia sobreviver lá um pica-pau também uma sabiá também não depende as penas as aves têm formatos e estruturas diferentes para cada espécie no caso do pinguim eu não tenho uma pena de pinguim essa daqui é de galinha de angola essa aqui tem uma estrutura de um jeito eu vou pôr bem pertinho da câmera por frente na cara aqui ea do pinguim tem uma estrutura diferenciada que ela fica bem bem próximo uma da outra formando uma camada de proteção tanto para a água gelada como os ventos polares os ventos bem gelados eu tô falando polar mas né pode ser de outras regiões também frias por exemplo tem pinguins na áfrica do sul que é também um país né do gelado na época de inverno tá bom então depende do pinguim agora o pinguim imperador ele vive muito fria da antártica muito fria e aí ele tem uma camada de gordura além das penas pinguins né estão comendo bastante peixe tal ele consegue formar a camada de gordura e os pinguins é imperador pinguins imperador fala ou imperadores imperador né não sei também depois eu pesquiso e a gente mostra então eles ficam em volta eles fazem uma uma parede os adultos uma parede de proteção todos um pertinho do outro e deixa os jovens e filhotes no centro dessa parede de proteção com as costas protegendo esses pinguins mais jovens e olha que legal quando a mamãe pinguim imperador é essa espécie o pinguim rei também que parece tem amarelo na cabeça mas é um pouco menor o pinguim imperador chega um metro e vinte de altura mais ou menos o adulto quando a mamãe pinguim bota o ovo ela nem deixa o ovo é ficar no gelo ficar no gelo ela coloca o ovo nos pés né depois que ela bota pela cloaca sai o ovinho lá e ela coloca nos pezinhos quando ela precisa comer ela passa o ovo para o papai pinguim para o macho e ele continua chocando esse ovo só que ela não construiu um ninho igual outra ave como que ela vai fazer o ninho no gelo e chocar o ovo ali em cima do gelo não dá ela choca em cima dos pés e com e coloca uma pele da barriga como se fosse uma prega uma bolsa só que não é louca uma bolsa coloca lá dentro mas a pele da barriga como se fosse minha blusa aqui ela joga por cima do ovo a minha mão é o ovo fica aqui por cima fica aquela pele da barriga dela ou dele e o ovo no pezinho do macho da fêmea e ali dentro na barriga o calor do animal vai chocando o ovo olha que legal que adaptação fabulosa eu amo a natureza a gente descobre tanta coisa bacana olha que adaptação e o filhote depois que nasce fica nos pezinhos dos pais tanto do papai pinguim como da mamãe para não ficar em contato com o gelo ali da 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 calota por lá ali de onde eles estão que é muito frio e eles também ficam assim bem juntinhos eu tenho um vídeo deles de um time mostra aí que a gente separou alguns vídeos para vocês verem olha que legal aí no caso é pinguim rei tem um amarelo um pouco diferente do pinguim imperador ele é um pouco mais baixo outra espécie aliás vou fazer um vídeo logo logo falando de pinguins vou aproveitar o inverno das espécies de pinguins e aí a gente consegue ver eles todos próximos se aquecendo né e a gente percebe as costas às vezes com um pouco de neve porque eles formam aquela parede de proteção nos mais jovens acho isso muito legal tá bom e se protegem dessa forma percebam que o bico do pinguim ele é como se fosse uma tem mais vídeo põe mais então depois eu canto do bico aí da alimentação a essa outra espécie esse é o pinguim da áfrica do sul mas perceba um bico olha que adaptação bacana em forma de pinça a maxila superior a parte de cima e de baixo maxila superior e inferior ele mexe o bico como se fosse uma pinça deixa eu pôr meus dedos aqui ó como se fosse uma pinça diferente de papagaio arara tem o bico redondo a águia o falcões os rapinantes a pontinha em forma também de gancho para arrancar pedaços de carne cada um tem uma adaptação de bico e deles por igual uma pinça porque será ele come sementes lá no meio da neve não que ele come peixes então esse bico em forma de pinça para capturar o peixe tá bom o dia que eu fizer um vídeo sobre o pinguismo mostrar a língua dos pinguins é outra história é cheia de papilas e pontinhas viradas para dentro que ele engole o peixe inteiro e aí como é animal carnívoro ele vai é acumulando bastante gordura no organismo que também protege do frio mais um vídeo de outro pinguim vamos lá mostrar o vídeo que dá pra visualizar bem é um ambiente natural aí é um aquário não zoológico enfim a gente vê as penas diferenciadas percebam as asas também são aves e tem asas sim olha você parece não é separar esse vídeo de propósito foi de novo aqui ó por gentileza porque as asas não são para voar eu acho que pinguim não sai voando por aí mas nada super bem então tem os pezinhos com a membrana entre os dedos igual pato uma membrana interdigital para nadar ele fez que não mas é para nadar sim muito obrigado mas as asas como se fossem remos eles nadam super rápido na terra na terra não no solo ele não vai tão bem que o pezinho é curto né as perninhas os tachos curtinhos mas nada água ele super rápido ao torpedinho nada super bem persegue o peixe foge de foca leopardo foge de orca né então a gente tem que nadar bem mesmo beleza beleza aí até você falou de pinguim africano o eduardo oliveira falou aqui que tem um documentário sobre pinguins africano chamado cidade dos pinguins o netflix a gente está assistindo é muito divertido mesmo que ótimo 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 muito legal e eles vivem em regiões quentes né eles existem adaptações é o que a gente está dizendo tem aves que vivem em regiões quentes aves que vivem em regiões frias então o que a gente está trazendo são as adaptações para que eles consigam viver em um clima quente mas olha a água lá da áfrica do sul não é tão quentinha assim não é bem gelada também olha alguém perguntei uma pergunta passou que eu vou procurar ela que eu achei muito legal a escua o heitor perguntou as escuas é o escua que é uma ave também que vive em região gelada no sul do planeta aqui né do hemisfério hemisfério sul são aves que vivem em regiões frias isso mesmo então costuma comer o portão ovos de pinguins ovo não sei mas carne sim então as escuas são animais são aves carnívoras e oportunistas então elas atacam filhotes de pinguins de outras aves focas mortas eles vão lá a escua vai lá e vai comer se esses bichos também elas podem atacar filhotes inclusive tudo isso pessoal não é porque o animal cruel sanguinário cadeia alimentar não existem os os produtores os herbívoros pois os carnívoros né os animais são topo de cadeia alimentar como onças águias foca leopardo orcas tá bom não existe crueldade são animais carnívoros herbívoros e aí não é fácil viver na natureza o gigantossauro perguntou os pinguins evoluíram ou desenvolveram essa é uma expressão que a gente usa na biologia né que justamente quando a gente diz que evoluiu não significa que é mais evoluído significa que é melhor do que outro animal significa que ele desenvolveu adaptações que para eles foram melhor então quando a gente diz que um animal é mais evoluído do que outro na verdade nem é certo você dizer isso porque evolução significa as mudanças que os animais foram encontrando né quem tinha uma característica acabava se dando melhor de alguma maneira na sua sobrevivência e passava essa característica por essa característica para os seus descendentes então assim evoluíram ou desenvolveram em algum momento foram em algum momento da escala evolutiva foram desenvolver essas características como as penas especializadas é para conseguir sobreviver e aí né descobrir que quem os pinguins se conseguiam deixar o ovo não encostar no chão gelado por exemplo o ovo tinha mais chance de se desenvolver então se cuidavam assim o filhote nascia e acabava passando essa característica para descendentes então só é importante essa pergunta aqui evoluíram ou desenvolveram porque isso evolução significa que eles desenvolveram algumas coisas que foram boas para eles eles viveram assim melhor que assim eles vão ela se mantendo na natureza já perguntaram aqui de curso polar focas leões marinhos ó então peraí deixa eu passar uma imagem de um animal vamos ver que se você sabe o coração e não vai ter mais perguntas agora você rolou vai eu já vou passar as perguntas de novo a põe no comecinho de novo que eu não deixa eu passar isso aí até o fim bom vamos prestar atenção nesse animal aqui um esses bichos eles fazem parte de um grupo chamado de pinípides olha a carinha dela não põe ainda não dá play ainda aqui ó por favor vendo a carinha dela vamos lá vou falar o que é uma foca tá bom vamos falar sobre esses bichos então agora dos pinípides que também são animais de regiões frias é então essa é uma foca então perceba que tem uma carinha que lembra o cachorro não é verdade porque porque eles têm um descendente lá atrás um ancestral comum com dos canídeos né depois eles eles evoluíram para animais diferentes né tiveram espécies diferentes tal enfim então os pinípides e os canídeos têm um parentesco lá atrás de um ancestral comum então tem essa carinha parecida um cachorro mesmo percebam os bigodes ó os bigodões na frente né do focinho parecido com de cachorro de gato enfim que nós chamamos de vibriças são táteis como que é tátil guilherme lembra então vamos lembrar dos nossos sentidos visão audição olfato paladar e o tato para nós primatas como que a gente sente como que é o tato com as mãos então eu sinto se está frio ou não põe a imagem junto eu e você quer eu sinto se tá frio ou não eu puxo a orelha eu faço um monte de coisa é o tato né o nosso aqui do dos primatas com os pinípides morsas focas cadê minha foca o marinho expõe a imagem melhor esses bichos aqui eles sentem com as vibriças com os bigodões e aí é o tato não vai pôr a nadadeirinha lá né difícil sentir dessa forma então com os bigodes sente onde está nadando vai sentir um caranguejo lá enterrado na areia para ela comer e caçar e pescar caçar um peixe e por aí vai tá bom percebam na imagemzinha aí que a raquel deixou né que é o olho da foca que ela não tem orelhas então tem o ouvido né o pavilhão ali mas não tem orelha vou pegar a minha de plástico aqui também meu bonequinho deixa meu cabeção daqui ó vocês vão ver o focinho que eu mostrei ali os bigodes mais para cá e ela tem o furinho ali do ouvido então ouve bem mas não tem orelhas então essas são as focas as nadadeiras tanto aqui da frente né posteriores e anteriores para se deslocar não gelo na terra na praia só que ela não consegue apoiar nessas nadadeiras mas Guilherme você falou que ela é parente dos canídeos dos cães ela não consegue se apoiar não então bicho gordo com bastante camada de gordura e para se locomover na neve no chão na areia na praia ela vai se arrastando como se fosse uma minoca gigante joga o corpo e vai tá bom são as focas e tem várias espécies focas como eu disse eu fiz agora pouco tempo nós fizemos o vídeo sobre a foca leopardo de uma olhada lá faz uns três vídeos mais ou menos aí no canal animal tv agora existem também outros pinípides parentes das focas que são não acerta são os lobos marinhos leões marinhos e aí tem morsas são mais são diferentonas né elefantes marinhos são bichos enormes e tal mas os lobos marinhos e elefantes marinhos são pinípides mas com algumas diferenças tem orelha deixa eu virar aqui a orelhinha vou mostrar a minha orelha aqui ó orelha pequenininha diferente da foca que não tem o focinho alongado também como se fosse um cão como eu disse as nadadeiras dianteiras e traseiras posteriores anteriores elas conseguem se apoiar nessas nadadeiras quando vão se locomover elas andam apoiadas nas nadadeiras isso é muito bacana também a no brasil tem foca não tem leão marinho sim o leão marinho do sul os machos principalmente chegam até a costa do rio grande do sul às vezes até um pouco mais chegando e lobos marinhos também são bichos um pouco menores tá bom elefante marinho não já é de mais lá gelada morça também regiões espalhadas pelo mundo todo inclusive foca no mediterrâneo na europa então esses bichos são bem legais mamíferos bem adaptados às regiões frias então a aquela vai mostrar agora o vídeo da foca que a gente começou a mostrar vai lá por favor olha o corpinho dela com bastante gordura por baixo dessa pele aí tem muitos pelos não é um tem bastante pelo mas não é um pelo longo é um pelo curtinho e eu vejo as nadadeiras até com unhas sei lá por favor mas é uma camada de gordura muito grande o leite da mamãe foca o do leão marinho mamãe é morça mamãe tudo como tem um filhote muito gorduroso então se a gente tomasse esse leite com certeza ia passar mal mas o filhote não ele precisa ganhar gordura também então ele mama o leite da 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 fêmea da foca da mãe dele do elefante marinho enfim ele vai ganhando muita muito peso e criando também e e construindo essa camada de gordura no corpo legal tem mais vídeo desses bichos não lembro acho que não né da foca não tá mas estão perguntando tem que deu marinho que eu depois dá uma olhadinha se achar tá eu tenho da elefante marinho tem gente pedindo aqui a lisane tá pedindo pra falar inclusive ela disse que ela é grande do sul e o filho dela quer ser biólogo que ótimo aliás pessoal já falei sobre isso tantas vezes observar aves ou fazer comedoros como nós fizemos aqui no quintal é muito bacana a gente vê esses bichos de perto dá pra ir tirando foto com caderninhos de de identificação das aves da região que você mora no sul nordeste pantanal enfim é muito bacana são bichos muito muito interessantes eu amo as aves nós amamos né então fala um pouquinho de elefante marinho que você falou que a foca tem parente canídea e perguntaram morse elefante marinho também ou quem são os parentes deles eu vou colocar o vídeo aqui tá transmissão o carlos pois é que o urso polar versus morse bom vamos falar de elefante marinho olha são dois machos adultos elefante marinho porque o nome elefante marinho porque ele tem essa tromba tá vendo no focinho e os machos brigam desse jeito mordendo muito um só os outros disputando as fêmeas então macho vai lá e bate o peito da cabeçada e mordidas violentas eu já vi registro de orcas né a gente já falou bastante de baleia de orca tal de que não é baleia na verdade é um golfinho botar aqui na minha mão atacando filhotes de elefantes marinhos e os machos que protegem lá o arém de fêmeas fêmeas dele o grupo tipo várias fêmeas e os filhotes entrou para o mar para brigar com a orca para defender as fêmeas e os filhotes dele é um bicho enorme chega aí várias toneladas e tem uma mordida forte então esse é outro pinípede também do grupinho das focas que eu falei agora dos lobos marinhos elefantes marinhos e morsas tá bom todos eles de regiões frias que se protegem desse frio com a camada grossa e densa de gordura no corpo legal muito bom tem mais perguntas vamos ver tem ó marco zero tá falando manda um abraço pra mim que eu tô fazendo aniversário hoje como é que é o nome marco zero marco zero um grande abraço meu amigo feliz aniversário muitos anos de vida parabéns muita saúde muitos abraços quentinhos é igual você falou igual o laf agora ó tem bastante gente falando aqui para falar de urso polar urso polar ó até o carlos filhos coisa colocou urso polar polar versus morsa perguntaram se ele mergulha em água gelada sim tem deixa eu ver se acha algum vídeo assim que eu pus um vídeo ele mergulhando ó em água gelada tão vendo urso polar aí ele tá até relaxado ali no furô dele de água gelada na verdade ele até precisa né adaptação é tanta que se não tiver um ambiente gelado aí sim que ele não sobreviver verdade pessoal aí tem super chat hein ninguém tá colaborando só a julia colaborou com a gente no super chat quem colaborar por gentileza a gente agradece de coração mas tem outro jeito de colaborar com o canal que é dando curtidas isso lá gostando da conversa se você tá gostando dos animais que vivem no frio das adaptações que ele tem não esquece de deixar seu like é muito importante para o canal exatamente divulga o canal também por whatsapp coloca lá o link do canal no whatsapp para toda a família os amigos não custa nada e vai ser muito bacana para nós para vocês também que a gente faz mais vídeos ainda mais lá e tudo mais muito bem urso urso polar como o nome próprio diz né vive no polo agora não é ruim porque o urso polar ele é da região norte do nosso planeta cadê eu separei nosso planetinho aqui região norte então deixa eu pegar aqui ó américa do sul cadenosa aqui brasil brasil tal indo aqui para o méxico estados unidos canadá região aqui dos polos gurelândia indo até a rússia ainda tem urso polar lá em cima pegando a região aqui do alasca então região norte do nosso planeta onde tem existe o urso polar região sul tem urso polar na antártica não aí tem foca leopardo tem outros bichos pinguim de magalhães que é mais comum que chega até o brasil às vezes até a região nordeste na bahia tal tem pinguins de magalhães que é uma espécie na época da migração dos pinguins tá bom então são regiões diferentes a foca leopardo como disse é daqui de baixo tal e o correto pra nós os dois jeitos estão certos antártica ou antártida mas o brasil adotou como antártica tá bom com c a antártica igual o nome da fábrica de refrigerante aí de servir sei lá então antártica que vem do grego árticos com k que né e o brasil adotou assim tá antes falava antártida que até acho mais bonito ou antártica mas hoje adotado como antártica e a região nossa e do sul mais próximo do brasil onde chega os pinguins às vezes as migrações as jubarques migram também outras baleias baleia franca da região sul do planeta urso polar da região norte do nosso planeta ele é adaptado para o frio muito vejam as adaptações bastante camada de gordura no corpo os pelos a pelagem bem densa para se proteger também do frio patas grandes bem grandonas para não afundar na neve e para nadar que é um excelente nadador então com aquela pata enorme parece uma 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 parte do remo de um barco ele rema super bem com as as patas aqui dianteiras né ele vai super bem os pelos brancos para que para se camuflar na neve no gelo lá que se ele fosse preto como o urso pardo vai mais parte ele não conseguirá chegar perto de um filhote de foca o filhotinho de foca tá lá sai do gelo ele todo escuro filhote ou a foca adulta ia mergulhar e embora ele se camufla bem com esses pelos mas ele não tem a pele branca a pele se a gente olhar por baixo se vocês encontrarem o urso polar por aí dá um abraço nele vai no meio dos pelos assim procura a pele lá embaixo é escura então ele tem os pelos mais brancos na verdade nem são brancos os pelos dos ursos polares são como se fossem canudinhos então cada pelinho é oco igual um canudinho cada pelo do corpo dele porque ele consegue o calor ele bate no corpo do animal aquece aquele a pele que é escura ele consegue fazer a troca de calor com esses pelos como se fossem canudinhos muito bacana isso né então é falta de pigmentação nos pelos e deixa ele com essa com essa cura assim legal né tem focinho preto os olhos tal e é um bicho que infelizmente está ameaçado de extinção por causa do dado da alta da temperatura no nosso planeta e tendo desgelo né descongelando várias partes aí do do nosso globo na verdade entre as oito espécies de ursos do mundo ele é o único essencialmente carnívoro ele caça focas principalmente morsas como alguém escreveu ele gosta de caçar morsa aqui só que eles tem animais tem os dentões eu não tenho eu tinha uma morcinha não sei de tal mas com dentes grandes né os machos e fêmeas tem aqueles dentões das morsas os machos marfins que a gente pode chamar maiores até só que o urso vai para cima e consegue caçar esses bichos enormes não existe registro disso em vários vários canais aí tá bom então o urso é um grande caçador porém com esse desgelo que está acontecendo hoje eles estão indo até em lixeiras das cidades no alasca cidades em regiões geladas do canadá procurando o resto de comida que eles estão passando fome eu tenho um crano de urso pardo que é outra espécie de urso é réplica né é uma réplica de urso pardo um crano grandão de urso né o tamanho grande isso por favor grandão eu vou abrir a boca dele veja esses dentes da frente são os caminos grandes né grandes e poderosos de urso pardo os ursos animais eu adoro esse grupo ursid né aqui são os dentes incisivos em cima e embaixo os grandões caminhos e os dentes molares que nós temos também no fundo da boca os nossos são quadradinhos os de cima batem nos debaixo né para mastigar o alimento então quando eu pego uma banana vou comer eu corto com os dentes da frente sem perceber qual a língua leva para trás mastigo para engolir depois os ursos das sete espécies das oito espécies de ursos do mundo sete tendentes assim também quadradinhos ó os molares em cima e embaixo maxila de baixo aqui e superior porque eles mastigam também os vegetais porque são animais onívoros o nível é que come o que as crianças quando falou ovo não o nível que come carne vegetais também eles mastigam bastante os ursos polares não esses dentes de trás são chamados de carniceiros tal porque eles são parecidos de dos de canídeos de cablobos ou de tigres vai são dentes pontudos tanto em cima como embaixo para cortar carne então é um bicho carnívoro mesmo entre todos os ursos do mundo beleza vamos a última água aqui deixa eu me colocar aqui também a última sobre o urso polar que o pessoal tá perguntando na verdade se é o uso polar e a foca leopardo daria algum tipo de batalha primeiro não porque eles nunca vão se encontrar né daria alguma batalha assim daria porque o foco leopardo é um bicho grande principalmente as fêmeas né ficam até maiores que os machos poderia ser uma batalha e tanto né não sei quem ganharia não sei dizer na água foca leopardo né fora da água lógico que o urso pegaria ela que ela é desajeitada fora d'água até pois no vídeo que eu fiz de foca leopardo depois um trechinho do desenho rap fit que o pinguinzinho tá fugindo da foca leopardo nadando rápido quando ele sai no gelo e tem a turma de pinguins eles tiram sarro cantando a musiquinha foca leopardo toda lenta fora d'água porque as focas são assim mesmo como eu disse mostrei essa foca aqui é as nadadeiras aqui na dianteiras vão dizer né elas não consegue se apoiar ela se arrasta no e ela é muito lenta fora d'água na água assim nada bem rápido eu acho que o urso vence nada fora da água venceria mas a água acho que a foca leopardo agora a foca leopardo é um grande predador e eu falei isso no vídeo que praticamente o único predador de foca leopardo é a orca são as orcas né então orca não tem para ninguém né então o joão morais falou para falar um pouquinho de orcas então lembrando que tem um vídeo sobre orcas no canal quando nós fizemos 800 mil inscritos aí eu fiz o vídeo falando tudo e mais um pouco sobre orcas tem uma olhadinha lá também depois eu deixo os links mas dêem uma olhada tá bom só para mandar pode falar para mandar um abraço aqui e para a gente entrar em outras perguntas ó a lisana depois deixa eu falar rapidinho salsicha gente eu te engulo inteiro inteiro é foi que que a foca leopardo falou isso mesmo perdi aqui ó a lisana a frase do filme hat fit é isso mesmo muito legal esse desenho eu gosto bastante ah que mais não só para dar um abraço joseu andes de petrolina pediu para a gente mandar um abraço petrolinho grande abraço que orgulho e ori benício os filhos da daiane estão aqui também acompanhando muito um grande abraço de tamanduá para vocês obrigado por acompanhar nosso canal animal tv eu falo nós porque o canal de vocês né vocês que sugerem vídeos aqui para nós eu pego vídeos sugeridos essa semana eu fiz sobre o picharro chamado trincaferro que é um passarinho cantor aqui né do Brasil canoro e ele eu fiz o vídeo sobre ele já que vocês pediram então o canal é nosso tá família animal tv ó maranguape no ceará que legal eu conheço maranguape grande abraço Cláudio saudade de ceará um lugar maravilhoso vamos falar um pouco de répteis ó porque o otávio perguntou e também o andré perguntaram sobre répteis se répteis podem morrer de frio o andré perguntou e o otávio falou bom mas os répteis têm as escamas elas protegem do frio igual as pernas e os pelos e se não por que que não tem répteis não em lugar isso muito frio foi o mapinha você não tem aquele mapinha para mostrar antes deixa eu mandar um abraço para o davi o paulo sergio tá pedindo abração davi obrigado por ver os bichos aí davi muito obrigado meu amiguinho você tem aquele a imagem sido do da né tem então peraí que eu vou passar aqui vamos lá olha só então vamos ver vocês sabem é que existem as linhas do a linha do Equador e as linhas dos trópicos trópico de câncer e trópico de Capricórnio que mora na cidade de São Paulo e pega a rodovia bandeirantes acho que em Anguera também não lembro mas é a rodovia famosa no estado de São Paulo saindo próximo indo para a região de Jundiaí interior do estado de São Paulo tem uma placa lá mostrando trópico de Capricórnio né que a gente vê ali quando a gente passa então é não tem como eu mostrar aqui mas assim existe a linha do Equador aqueles a linha do Equador é bem no centro do nosso planeta onde a Raquel tá passando o cursor então vamos lá passa pelo Brasil ali ó o Equador é mais ou menos aí ó região Amazônica por isso que a gente fala chama de floresta equatorial depois passa pelo continente africano com florestas também do verdinho onde tem o Congo e outros países aí com florestas né e depois na Ásia também onde tem gorila da montanha ou cap vários animais de floresta depois a gente indo para o para a Ásia ali ó Tailândia pegando parte da Índia no sul da Índia e tal também com floresta tropical tá perto o mapa né na verdade é redondo é igual assim eu gosto do meu globinho a gente mostra então no meio é o é o Equador por isso florestas florestas equatoriais né floresta que tem região tem muitas florestas com uma chuva mais abundante com grande evaporação por causa das plantas enfim daí tem uma grande precipitação também então é uma região mais quente do nosso planeta depois entre os trópicos de câncer lá em cima de Capricórnio que passa como eu falei na cidade né na beira aí da cidade de São Paulo ainda é uma região quente e saindo disso para o hemisfério norte hemisfério sul regiões frias lógico que nós seres humanos a gente se adapta bem a qualquer região pode ser um deserto escaldante como do Saara pode ser uma região de floresta como muitos é índios aqui brasileiros que ainda existem né na Amazônia é os tribos africanas enfim a gente se adapta várias regiões e já geladas também os inuites lá no região gelada do hemisfério norte e por aí vai então o homem que ele consegue com suas construir ferramentas abrigos é roupas então os mais primitivos inuites esquimosas vamos chamar né como eles são chamados às vezes eles caçavam focas até comem carne com bastante gordura de foca caçava com lanças tinham seus trenós puxados por cães que eram descendentes de lobos do ártico hoje estão mais modernizados né com motos de neve e outras então o homem se adapta bastante a isso os animais se adaptaram de outras formas quando a gente tá falando com o acúmulo de gordura com os pelos diferentes com o igual falei dos pinguins chocando o ovo de determinada forma aí são outras adaptações tá bom para viver nessas regiões beleza vamos lá e agora falar dos répteis dos répteis os répteis eles não conseguem manter a temperatura do corpo igual falei que os mamíferos conseguem as aves também exemplos de mamíferos tem eu aqui exemplo de mamíferos urso e as aves a gente mantém a temperatura constante do corpo depende da espécie um pouquinho mais um pouquinho menos 36 graus enfim réptil não os répteis os anfíbios também eles têm a temperatura do corpo conforme o ambiente por isso se a gente vai lá no zoológico quem visita o pantanal vai ver os jacaré se pegar um jacaré é um crocodilo na verdade tomando sol então aquele sol rachando o coco lá bem forte e tal jacarezão de boca aberta ali tal né no sol porque ele precisa do sol para aumentar o metabolismo do corpo dele e ele poder ficar mais ativo então ele vai caçar vai pescar o peixe dele a fêmea vai ter os filhotes e tal tartarugas a mesma coisa as cobras a mesma coisa tá eu andei lá pelo sítio interior depende em cima do do cupinzeiro no meio do pasto de uma uma cascavel lá tomando sol exatamente ela precisa do sol os lagartos então quando tá bastante calor principalmente aqui várias sejões do brasil tem um lagarto teiu ou iguana que é outro lagarto fica no sol só o calanguinho quando eu fui para o Ceará alguém falou de maranguato tal vários calanguinhos assim tomando sol tal eles precisam bastante do sol ah se não tiver o sol tiver frio bom teve aqui na região sudeste sul do país zero graus um grau três graus o bichinho vai morrer ou ele vai estar escondido numa toca num lugar bem protegido que se tiver no tempo mesmo com chuva gelada ele acaba morrendo ele não tem temperatura por isso não tem répteis e anfíbios em nos extremos do nosso planetinha aqui então regiões geladas tal não vai ter esses esses grupos de animais tá bom falei bastante tem perguntas tem ó o Gustavo Santos tá perguntando em barrenas tem anfíbios em lugares frios também não em algumas regiões tem alguns sapos algumas rãs conseguem hibernar então ela baixa uma ação de temperatura do corpo e fica hibernando até voltar é o verão mas não nos polos região muito frio muito frio então alguns regiões do mundo alguns algumas espécies de anfíbios conseguem hibernar tá bom tem mais coisas que eu vou falar de fala então para aí só dar o zolaza regina célia falou que está muito feliz de estar aqui hoje a gente também tá muito feliz que você está aqui com a gente regina inclusive olha quem tiver por aqui se você está por aqui também está feliz então deu seu like e a gente divulgue nosso canal se inscrevam fala para os parentes se inscreverem os amigos se não gostar depois pode desescrever desistir se desescrever do canal não custa nada para vocês tá bom like também não custa nada se não gostar depois dá um deslike mas de um like dá um abraço para o felipe miguel oi felipe abração felipe miguel tudo bem muito bem a gente fica super feliz de vocês acompanhar acompanhar o canal quer dizer que vocês gostam de natureza e dos bichos no copinho do juraça tô tentando de fazer o rick sou inscrito e eu sou um canal obrigado rick de coração essa semana tem vários vídeos novos então vamos lá então responde a pergunta do cláudio que ele fala e aqueles cães que puxam os trenós eles sobrevivem no frio da antártida ou antártica sim mas na verdade na verdade os cães que puxam trenós são usados no hemisfério norte aqui tá bom nos povos lado do hemisfério norte no canadá é e outras regiões hoje eles não são tão usados mais mas já foram muito usados né os cachorros assim esses cães o malamute do alasca são duas principais raças o husk siberiano e o malamute do alasca e são bem próximos dos lobos do ártico eu também fiz um vídeo falando tudo e mais um pouco sobre lobos é um vídeo que todo mundo gosta eu fiz o ano passado e o pessoal curte até hoje são 40 minutos de vídeo eu falei bastante um grande trabalho fazer esse vídeo sobre lobos mas fiquei super feliz com o resultado final que ficou modéstia parte um vídeo muito bacana eu falo tudo sobre os lobos e tem esse grupo de lobos que vivem no hemisfério norte mesmo do canadá regiões assim é regiões frias e esses canídeos aqui se adaptaram bem essas regiões até alguns são como pelo todo branco tal e já que você tá falando de vídeo do canal o carlos falou para falar sobre o boi amiscarado tem vídeo do canal sobre isso também também do boi amiscarado vou falar dele daqui a pouco que é um bicho que sobreviveu a era do a idade do gelo né dos amigos da mega fauna mas enfim dos lobos eles esses cães são bem próximos desses lobos que já estão são ambientado a região fria a neve então eles foram domesticados e puxam trenós ainda são usados mas como eu falei hoje eles têm mais a moto é de neve tem esqui tal os povos de lá estão mais adaptados a isso né tá bom mas esses esses cães são bem próximos dos lobos é tem uma pergunta aqui do andré ele pergunta se os peixes abissais podem correr de frio na verdade existem a diferença de temperatura né ao longo da conforme a profundidade quanto mais frio mais gelado então os animais que vivem nessas regiões abissais eles já estão acostumados né principalmente os peixes eles têm como se fosse uma temperatura máxima temperatura mínima que eles conseguem suportar e eles vão até migrando na coluna d'água vão subindo descendo para que acompanhe a temperatura e fica mais perto do que eles precisam então se os animais como os peixes abissais que o andré falou que vivem lá em baixa as temperaturas baixíssimas né quanto mais fundo né às vezes mais de mil metros de profundidade as regiões abissais então eles já estão lá no fundo já estão lá no frio por um lado apesar de quanto mais fundo mais frio ali é relativamente estável aquela temperatura porque eles não vai entrar a luz do sol para aquecer lá no fundo então se eu pudesse responder nesse sentido de se os animais na região abissal eles já morrem de frio nesse caso não eles têm outros motivos lá às vezes pode ser uma falta de nutriente às vezes pode ter menos oxigênio mas pela temperatura eles já estão lá no ambiente no limite que o organismo dos peixes já tá adaptado para sobreviver assim e até uma curiosidade quando o ambiente está mais frio por exemplo no aquário eles vão ficando mais para o fundo que é onde a temperatura tá mais estável lembra que falei tem temperatura é a maior temperatura menor temperatura e sobrevivem bem nesse intervalo então se eles estiverem mais próximos da superfície quando tá muito frio eles acabam a superfície acaba até evaporando vai ficando mais frio ainda então parece proteger os peixes vão para o fundo do aquário por exemplo se tiver um aquário em casa é isso é uma coisa que dá para observar pode falar amor já te atoprelei aqui vamos lá mais vídeo de dinossauro vou fazer dinossauro logo logo quero fazer do ceratossauro tá tá na minha lista aqui eu vou fazer sobre dinossauros que faz tempo que não faço é alguém falou da era do gelo aqui pessoal na verdade o correto é que era para nós assim pensar na 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 história da terra na paleontologia era um algo diferente é o mais certo para não errar é falar a idade do gelo tá bom eu acho que o desenho era do gelo né então a gente acaba lembrando mais de era do giro do gelo ó mana ses tobias falando mamute lanoso parente do elefante africano cadê meu mamutinho tava aqui chiesa agora nunca vai então tá com a minha filhinha tem coisa que eu vou mandar um abraço joão pedro filho da lisane que tá aqui acompanhando abraço beijo para você joão pedro lisane e esses animais da idade do gelo como foi a mega fauna de mamíferos né é que existe inclusive no brasil alguns em regiões geladas como o mamute lanoso região da sibéria lá na rússia e tal e até hoje são encontrados restos desses mamutes de outros bichos também alças gigantes os animais mais dessa idade do gelo em regiões bem frias do planeta então os marfins né as grandes presos dos mamutes há pouco tempo encontrado um mamute que ainda tinha sangue congelado é um filhote de mamute também lanoso lá que foi encontrado nessa região da sibéria e muita gente me pergunta se com células desses desses animais congelados aí que morreram há uns 10 mil anos aí como esses mamutes poderiam ser recriadas poder ter filhotes hoje em dia acho que sim se usasse uma fêmea de elefante asiático talvez são mais próximo dos mamutes esse é um elefante africano então é colocasse o óvulo lá conseguisse em laboratório fazer isso para a mamãe elefante gerar aquele filhote de mamute poderia dar certo sim não é tão distante isso diferente de dinossauro que é muito mais antigo aquela coisa do jurassic park isso é praticamente impossível mas esses animais essa mega fauna da idade do gelo poderia aí é uma discussão se a favor ou contra isso então a maioria das pessoas cientistas dizem que não eles tiveram o tempo deles eles morreram por por diferenças de temperatura de ambiente né no nosso planeta esses animais sumiram também pela caça né isso colaborou a caça os homens com armas melhores com lanças e flechas mas principalmente a mudança ambiental então eles tiveram o tempo deles mas eu adoraria ver um filhote de mamute né se a gente conseguisse recriar esse bicho enfim vamos lá ó o carlos está pedindo para mandar um abraço para a irmã mais velha dele a luma um abraço um abraço a luma um abraço toda a família e o eric está perguntando quais animais que eles vivem em regiões frias é o eric de águas da prata quando conseguiriam viver em zoológicos e aquários brasileiros olha eric pessoal pra o animal de aquário animal do frio né de região fria no aquário poderia um aquário zoológico poderia viver sim mas com todo o ambiente adaptado para ele a tem urso polar no aquário de são paulo por exemplo lá no bairro do ipiranga na cidade de são paulo tem um um casal de ursos polares lógico eles estão lá no sol no verão aqui do do brasil não tem toda uma ambientação com temperatura da água temperatura do ambiente fora da água porque senão sobrevive para pinguins a mesma coisa né para esses bichos do frio então zoológico ou aquário no mundo todo eu já falei isso eu com a raca todo país que a gente já foi a gente vai visitar museus aquários e zoológicos que a gente ama né lógico restaurante também então a gente ama esses locais então a gente vê adaptações para esses bichos alguém perguntou se uma onça pintada viveria na região fria ou quente não a onça de floresta mais tropical embora tenha a onça e a onça ela viveria até o região mais ao sul do do brasil regiões mais frias né lógico que já não tem mais floresta para isso mas sejam muito gelado ela morreria agora a onça tem outras adaptações por exemplo nada super bem escala árvores super bem uma pesquisa mostrou que na época de cheia da amazônia ela vive praticamente no alto de árvores nada um pouco sai para a árvore caça um bicho preguiça um macaco continua nos galhos olha que adaptação incrível parece uma fossa né que é outro bicho diferente de madagascar de árvore então são outras adaptações tá bom agora para pôr no cativeiro mudar essa está adaptado você precisa criar um ambiente para isso especialmente em zoológicos e aquários porque aí justamente tem toda uma adaptação de estrutura para deixar o ambiente o mais parecido com o que tem na natureza então é diferente de falar que um animal de zona gelada vai viver numa zona quente se ele tiver dentro dessa estrutura que vai manter a temperatura parecida com a zona gelada ele consegue sobreviver nessa diferença eu tinha uma pergunta bem legal sumiu você comentou de alce e o max de itajubai três corações falou em quais regiões que os alces habitam você tinha mencionado os alces parte da europa e do hemisfério não então chega nos estados unidos canadá e vai pelo é o maior dos cervídeos né maior espécie de cervídeo os cervídeos né eles são os veados cervos alces é são bichos os machos que os machos têm chifres e as fêmeas não no caso do alça é um chifre em forma de taça que nós falamos ele é bem aberto com galhados com pontas de galhados mas tem uma parte mais mais chata mais plana como se fosse uma taça né cadê minha mãe assim o macho tem dois chifres grandes então esses chifres caem na época do inverno então nasce pequenininho lá quando ele é jovem fazer chifre em mim ninguém tira é pode até deixar grande aqui vamos lá que sacanagem vou fazer ó nasce pequenininho no macho e fêmea nunca nasce então servo do pantanal é assim o veado catingueiro é assim aqui no brasil o o servo do enfim os bichos daqui do brasil né o veado campeiro tal nasce lá uma pontinha quando é macho e fêmea nunca nasce aí pequenininho no outro ano cai no inverno no outro ano nasce um pouquinho maior cai no inverno e fêmea nunca tem no outro ano um pouco maior ainda até chegar uma galhada grande do alce também macho aquela galhada enorme tal quando a gente coloca inglês pessoal vocês vão pesquisar alce muse é assim que fala no m o muse e aí e o outro servo que tem lá que é o servo nobre escreve elk que às vezes a gente coloca el que sai com alce tal mas são bichos diferentes então macho sempre tem né exceção são as renas aí tanto macho como fêmeas os machos e fêmeas têm chifres só que a fêmea um pouco menor e são bichos de neve também igual os bem do que é o desenho da elsa é não é o seu como chama desenho quatro é o frozen tá bom assisti tantas vezes esqueci o nome do desenho aí tem o esver que é uma rena né e a rena também bicho de região gelada que faz aquelas grandes migrações com manadas enormes de reinas migrando lá pela hemisféria norte tal beleza vamos lá bom então deixa eu só fazer eu dar uns olhados aqui ó o cláudio perguntou para falar do leopardo de amor não é tema de hoje cláudio mas é uma ótima ideia muito obrigado eu quero fazer um vídeo está na minha pauta aí só que vai ser algo demorado não é um vídeo longo que eu quero falar de todas as subespécies leopardo que existe leopardo na áfrica existe na ásia indo até a região da ásia ali coréia tal que o leopardo de amor eu vou fazer sim tá calma a celina mandou um superchat grande escritora estamos esperando vocês aqui é abraço beijão selina muito obrigado um abraço no luiz anelli meu amigo paleontólogo que eu admiro muito escritor também fanto juvenil gol viu só eu acho que então abraços ó a gislaine trindade o filho dela eric é seu fã assiste todos os vídeos do canal então mandar um abraço para ele grande abraço muito obrigado assistir os vídeos do nosso canal animal tv pessoal os pais que estão assistindo fiquem tranquilos que o nosso canal a gente nunca vai ter nada de palavrões nada disso tá pessoal sempre educativo nosso nosso lema nossa bandeira é passar a educação falar sobre animais natureza de uma forma legal lógico às vezes eu falo de carnívoros caçadores que a cadeia alimentar que eu sempre abordo esse tema que acho super importante né nós não somos mais caçadores mas a maioria das pessoas comem carne também tá bom então fiquem tranquilos é sempre bastante educativo já que nós como biólogos somos professores também tô dando dica de vídeo sobre morsa também para falar aqui ótimo morsa bom como eu falei a morsa também um pinípede parente aqui desses bichos aqui que eu falei bastante hoje só que são aqueles tem aqueles dentões igual o leôncio do pica pau ninguém vai lembrar né as crianças não sabe um desenho que tinha um leôncio daqueles dentões tal para fora da boca que eles foram caçados bastante uma época hoje nem tanto como os elefantes para retirada do marfim que são dentes a morsa também com aquele marfim lá foi caçado durante uma época bastante então aquele bicho enorme lá que é caçada por ursos tal vou fazer um vídeo desses animais sim quero fazer bastante tá bom e a mônica da merighelli conhece a minha irmã beijo amor ela tá falando que a professora caroline tá fazendo justamente uma um trabalho sobre a professora carolina escola que sou coordenador está fazendo um projeto sobre os animais da antártica e ela está assistindo a lei a um grande beijo caroline muito obrigado vem se precisar de mais informações eu passo pois a gente conversa sobre animais da antártica ótimo já vamos amar ajuda ajuda a professora quais são os animais da antártica a gente pode falar do do pinguim de magalhães que é uma espécie de pinguim não é esse que tem esse amarelinho na cabeça esse é o rei ou imperador que são espécies amarelinho pinguim de magalhães é menorzinho recebeu esse nome por caso do fernão de magalhães que era um navegador né que chegou até o sul aqui da américa do sul encontrou estreito de magalhães que passava do do oceano atlântico para o pacífico e as embarcações desse navegador comandante encontrou esses esses enormes grupos de pinguins e mataram para abastecer os navegadores os navios e o coitadinho recebeu o nome de pinguim de magalhães mas é um pinguim bem bonitinho branco e preto tal que chega na época de migração procurando águas mais quentes até aqui no brasil a costa brasileira tal então é um deles a foca leopardo que eu adoro muito legal outra é uma ave chamada escua que é muito bacana pode falar dela também não sei quantos bichos você vai precisar mas isso aí eu acho que são bem legais vamos lá e como rãs que siberiano vive sobrevivem no calor vida animal perguntou é bem difícil eu tive um é uma uma raça muito bonita de cachorro né com os olhos azuis alguns tem olhos castanhos também lindos e lembra bastante o lobo eu quando era solteiro raquel nem chegou a conhecer se eu tive uma cadela uma rãs que siberiano linda 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 tanite ela era branca e cinza com os olhos bem azuis na época de verão é complicado então ele cai perde bastante o pelo né bastante pelo que ele tem duas camadas de pelo o rãs que muitos cães são assim né uma camada bem perto do corpo da pele e outra camada mais longe né de pelos é ele perde bastante uma parte desses pelos precisa escovar sempre na época de verão então ela gostava que molhava o chão do quintal ela ficava na água mais gelada não dá para passear no calor muito forte agora no inverno era beleza ela tirava de letra o inverno aqui do brasil sem problema mas para o nordeste regiões quentes do norte nordeste do nosso país seria mais complicado não é uma raça que indico não para ter regiões quentes do 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 brasil tá bom o luiz fernando falou sugestões só isso a panda passou anda um monte aqui sobe um pouquinho legal luiz ó panda urso negro asiático onça pintada versus urso negro americano puma puma versus onça pintada olha luiz pandas eu vou fazer quando a gente chegar 900 mil qual que é o vídeo que a gente falou que vai fazer ornitorrinco então falta pouquinho 60 mil aí esse ano a gente chega em 900 mil inscritos vou fazer ornitorrinco quando chegar ao milhão falei que vou fazer do venus raptor e panda é um bicho que sempre o pessoal me pede eu vou fazer subir urso panda assim não tá no começo aqui da lista mas vou fazer sim urso negro asiático eu já falei sobre vários ursos falei sobre o urso negro americano urso fantasma que tem algumas ursos negros americanos que que tem uma carteira genética são brancos que de uma ilha do canadá falei do urso kodiak que o urso que adora o urso polar também e o urso asiático ainda não falei sobre o urso asiático urso beisudo versus tigre deu uma procurada lá que eu vou falar um pouquinho deles urso negro cadê puma versus osa-pintada vou fazer também osa-pintada versus urso negro vocês sabiam que o urso negro americano ele é do norte né chega do norte do do méxico estados unidos e canadá existe conflito existe disputa com osa-pintada porque a onça-pintada tem registros alguns dela até no texas nos estados unidos e méxico ali então tem uma onça-pintada macho que é pesquisada acompanhada pelos pesquisadores lá pelos cientistas americanos ele chama é o chefe é o jefe né é um nome mexicano né mas é um macho adulto e encontrando os crânios de urso negro americano com perfurações de onça-pintada talvez ele caçou isso aqui é de urso parto também ele caçou urso negro seria não tem vídeo nenhum disso mas seria uma disputa e tanto né mas eu tenho aí no canal nós temos tigre versus urso negro asiático tem uma olhada vamos lá ó e a gente tem mais um superchat da que a gente vai sempre priorizar de quem tá mandando superchat né é uma forma de valorizar também legal e lembrando também que você também pode ajudar o canal dando a sua curtida então se você gostou dessa conversa se você gosta de animais você gosta desse canal não esquece de dar sua curtida no vídeo e se você ainda não está inscrito é só se inscrever e ativar o sininho se quiser receber notificações sempre que tiver novidade aqui no canal animal olha que legal cai que leandro falou assim como eu fiz um vídeo sobre o yeti faz um vídeo sobre a história do monstro do lago mes ótima ideia cai que eu não tinha pensado isso gostei valeu cai que eu fiz um vídeo só para quem quem não assistiu sobre o yeti que é abominável homem das neves tem essa lenda toda na região do himalaia né pegando nepal índia norte da índia no nepal é tibet toda essa região aí no sul da china tal como abominável homem das neves seria um homem médio gigantão com pés grandes como existe essa lenda também nos estados dizendo sobre o sasquat ou o pé grande né bigfoot ali nos estados unidos canadá nas florestas de lá tem o yeti ou abominável homem das neves e eu fiz um vídeo falando que talvez seria o urso bem uma assistida lá que é o urso asiático não com patas grandes o urso plantígrado né e seria legal fazer do lago neves né se era um bicho mesmo marinho se era um animal mais ou menos como esse né pré-histórico pleissossauro já fiz vídeo também quem sabe né boa ideia gostei caí que valeu meu irmão e olha tem algumas pessoas aqui estão perguntando deixa eu ver onde eu põe o professor falou é o luciano perguntou falar aqui quem fez perguntas relacionadas né o túlio augusto ea série me perguntaram sobre insetos no frio se tem insetos que vivem nos polos e realmente para insetos também é mais complicado né de responder é mais complicada adaptação mas geralmente por exemplo tem o mosquito pinguim que vive na na táctica é chamado mosquito pinguim mas na verdade não tem nada a ver com pinguim mas ele tem um estágio larval ele fica dois anos em estágio larval embaixo da da neve na verdade tem uma variação menor de temperatura é semelhante ao que eu falei dos peixes então assim mais do que 10 graus ele já não sobrevive e menos do que menos 15 ele também não sobrevive então também tem uma temperatura ótima dele sobreviver ele não voa ele se alimenta de algas bactérias cocô de pinguim e aí quando ele sai desse estágio larval né geralmente todos os insetos são assim quando eles têm um tempo de estágio larval um tempo de adulto que quando ele tá nessa fase adulta ele então encontra os pares para se reproduzir deixar ovos e aí passa depois essa boa parte da vida é em estágio larval no caso desse que chama mosquito pinguim ele fica a larga pode ver por dois anos lá embaixo das camadas de neve então é mais difícil né inclusive a série me perguntou a não tem na islândia lá no hemisfério norte é falando tem pernilongos né não porque é por conta disso quando frio ele até nem consegue voar mas todas as formas de vida de alguma maneira encontram adaptações para conseguirem sobreviver é como a gente disse com exceção aqui dos anfíbios porque a pele deles é mais é mais fina tem que ser mantida úmida então para baixas temperaturas ser praticamente congela a pele dele então tem mais muito mais difícil sobreviver em ambientes gelados e só e o ricardo vitor perguntou os ursos polares podem reproduzir com ursos pardos na natureza sim eu fiz um vídeo sobre isso dê uma olhada lá urso golar que é chamado eles cruzam sim e podem ter filhotes na verdade o urso o urso polar ele é o urso pardo que foi gente foi procurando regiões mais ao norte ele não separou a tanto tempo assim do urso pardo do da américa do norte o urso polar né então eles têm algumas características diferentes a cabeça menor o polar patas maiores tal algumas 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 partes do corpo assim diferenciadas mas eles são próximos então fiz um vídeo explicando sobre tudo isso o urso golar a reprodução entre o urso polar e o urso pardo da américa do norte né sugestão de vídeo leomarinho vou fazer sim amo esse canal melhor canal que existe obrigado gustavo santos grande abraço meu amigo rafael calopsita calopsita é equivocado citas é o frio calopsita rafael sim ela sente frio sim eu também fiz um vídeo sobre ela tanto é rafael que a calopsita é um psita sírio um periquito que é originário da austrália regiões quentes do deserto australiano tal no vídeo expliquei tudo sobre ela ela sente frio sim as aves elas têm essas aves que não são os pinguins da que eu falei da adaptação deles apenas ajuda a se proteger do fio e percebam quem tem um passarinho em casa pode ser um canarinho belga um periquitinho australiano uma calopsita no dia mais do dia no frio ele fica mais fofinho ele arrepia mais as penas ele tá morrendo de frio depende se for uma região muito gelado ele tá com frio deixa no lugar aqui é no lugar mais protegido mas por que ele fica arrepiado porque ele faz uma distância maior do corpo frio da pele para o ambiente e ali fica uma camada de ar entre as penas como se fosse um casaco mais grosso imagina ele com um casacão bem protegido não é que a pena tá protegendo do frio ele tá ficando com a camada maior de distância né entre a pele dele e o ambiente externo então essa camada de ar entre as penas protege ele do frio por isso que ele fica arrepiadinho mais fofinho tá legal que as aves se protege assim do frio também agora vento já é problema ah tem um passarinho tá frio aqui dentro de casa mas eu ponho ele aqui num banheirinho aqui num quartinho que ele fica protegido tudo bem agora o vento entraria entre as penas aí é outro problema é bem pior né tá bom e alguém falou aqui que o mostrar falou pra falar do mapinguari também é outra lenda da amazônia aliás o mapinguari era um ser assim amazônico os índios dizem que talvez tinha uma boca na barriga um olho só tal talvez talvez seja uma lenda relacionada à preguiça terrícola preguiça terrestre existiam várias espécies preguiças na na idade do gelo né da mega forma brasileira e talvez seja esse bicho que vieram as lendas dos índios nativos desde aquela época que já tinha homens aqui na época dez anos atrás ou talvez do urso de óculos que é um urso é da américa do sul colômbia bolívia venezuela enfim que talvez tivesse esse urso na amazônia brasileira hoje a gente acha que não existe mas essa lenda pode vir do mapinguari desses animais uma ótima ideia de vídeo vou anotar aqui também muito obrigado é boiamos carado zoológico existe sim carlos zoológico não no brasil mas na europa assim eu tinha achado uma aqui que eu queria responder agora eu esqueço vamos lá que é o pode mandar lá tem bastão que eu te dando parabéns aqui a gente já tá terminando finalzinho turma a gente termina o bernardo costenco oi bernardo oi bernardo um abraço para o paulo e pra re também grande abraço beijo pra vocês meus amigos perguntou qual o polo norte ou o polo sul são mais gelados pontos qual quer dizer qual vai mais frio polo morte ou polo sul é o polo norte ele fica mais na fica mais na altura né no nível do mar e o polo sul tem mais tem mais altitude então acho que dá para a gente responder que o polo sul é mais gelado que o polo norte inclusive o lugar mais frio do mundo ali tinha perguntado é fica no polo sul é uma estação é bom enfim é uma estação russa se não me engano mas a temperatura pode chegar a menos cinquenta e seis graus não dá nem pra gente ter uma ideia do que é menos cinquenta e seis graus não deu eu não sei se estirra cai o nariz olha o carlos e lucas perguntou qual animal mais raro de se ver no brasil ou na caatinga olha cara talvez o mais raro é da caatinga do brasil e é da caatinga da nossa caatinga é um bioma único no mundo a caatinga só existe no brasil com plantas adaptadas para a região do ser que eu acho um lugar incrível é a ararinha azul a ararinha azul que o nome científico é cianopsita speaks pequenininha que extinguiu da natureza vive só na região chamada na região de curaçá na baía região de caatinga nessa região do sertão baiano e ela extinguiu né não existia mais na natureza então elas agora foi reintroduzido ano passado ainda não foram soltas se não me engano esse ano começo desse ano mas ainda não foi talvez pela pandemia mudou a programação ararinhas nascidas em cativeiro para serem soltas na natureza nessa região então é um bichinho muito ameaçado na nossa caatinga e outra arara azul que é a arara azul de lear ou de líri que nós chamamos que também é da região do raso da catarina de cânion assim região linda que também bastante ameaçada tá bom ótima pergunta quais animais pela vida animal quais animais periódicos da rússia o urso ou tigre o urso o urso tanto é que é símbolo todo o país tem um animal símbolo o brasil é sabiá laranjeira para quem não sabe mas tem o canguru da austrália águia americana e tal e o urso é da rússia até na olimpíada de 1980 tinha um ursinho que era o mascote né agora vai ter a olimpíada de do japão de toque eu nem sei que vai ser mascote vai ser um animal como foi da copa tatu bola aqui em 2014 no brasil o ursinho micha foi em 1980 na rússia então ele é mais assim embora tem um urso no tigre siberiano que é o urso da rússia cara que é um tigre russo né da sibéria também é bastante raro beleza turma só uma coisa que tem mais coisas então beleza nada porque beleza nada só para a gente terminar o pessoal do notícias naturais falou para falar da diferença de hibernação e estimação abraços e saudades ótimo ótimo obrigado de vocês também saudades e um grande abraço e ótimo por lembrar hibernação a gente é toda mudança de temperatura mudança no corpo no comportamento na temperatura do corpo do animal no metabolismo circulação sanguínea do animal batimentos cardíacos tal a gente chama de hibernação mas mas na verdade é estivação acontece com os ursos alguns pinguins esses animais que dorme em determinada época do inverno a gente chama de estivação porque eles não baixam tanto a temperatura do corpo existe outros bichos que sim então urso polar por exemplo a mamãe urso ela cava lá uma toca quando ela tá grávida está bem ela acaba uma toca no gelo dorme lá dentro durante meses três quatro meses o inverno rigoroso ela entra em um estágio sim de temperatura mais baixa mas não tão baixa baixa alguns graus o metabolismo fica mais lento batimentos cardíacos também mais espaçados então esta é estivação o correto não é hibernação mesmo existe algumas espécies de marmotas que é um bichinho diferente aí que aí sim ele hiberna bastante baixa bastante temperatura três batimentos por minuto aí algo bem profundo mesmo bicho fica bem parado lá mesmo hibernando estivação não então ele baixa menos baixa um pouco a temperatura os batimentos cardíacos circulação sanguínea tal mas não tanto como se fosse uma hibernação mesmo então esse é um estágio de estivação tá bom existe torpor também como lagarto tem o teiuca um lagarto aqui no brasil que aqui em região de campo tem que mora nosso quintal que sumiu agora no inverno porque ele mora atrás de uma caixa d'água que a gente tem aqui tem umas plantas tal a gente vê ele entrar ali no verão ele tá ali eu tenho certeza nem vou mexer que ele sai em torpor bem mais lento então ele ele fica mais lento também mas é diferente de hibernação de estivação são categorias diferentes na biologia mas é importante ter lembrado valeu eu esqueci e agora só para agora só para fechar agora para fechar de novo é não que de novo perguntaram aqui o pica pau perguntou será que existem répteis ou anfíbios nos polos e aí eu vou juntar com a outra pergunta que tem alguém fazendo aqui mas poxa mas se não tem anfíbio em região se não tem réptil em região fria como é que tem réptil aqui no sul do brasil como é que os répteis também conseguem sobreviver né tem algumas adaptações como o torpor eles vão se vão se escondendo vão ficando em locais aquecidos existem proteções que os animais podem ter que vivem em regiões frias mas é diferente do que viver uma região que só tem frio então é diferente um réptil tá disponível né ter condição de sobreviver lá na na região da argentina por exemplo do sul do brasil e aqui nos polos então respondendo as duas perguntas eles podem ter adaptações para sobreviver em quando as temperaturas baixam mas eles não tem adaptação suficiente para sobreviver né aonde só tem frio e gelo como nos polos beleza falamos tudo inclui a gente tem tantas adaptações que eu tô com o lábio rachado por causa do frio e por que que o lábio fica rachado lógico que tem menos umidade né no ar e outra coisa a gente fica passando a língua toda hora e vocês sabem se não sabe vou explicar agora que nós temos enzimas digestivas na saliva que quando a gente começa a mastigação já é o processo de de da alimentação de processar o alimento depois vai lá pro estômago tal intestino tal enfim é o sistema digestório então na saliva já tem enzimas fica passando a língua toda hora ela vai começar a ressecar e racha o lábio e uma adaptação nós passamos manteiga de cacau outra coisa alguma coisa mais engordurada porque aí ela vai proteger essa pele de perder água né de ficar ressecada e a gente fica com essa tendência de colocar essa língua ó então vai lá me fala sobre ó só manda lá na tela ó sereias criaturas misteriosas verdade é outra lenda que dá pra falar assim né de sereias sereia existe não mas tem o é o peixe boi que é a ordem siremia pois elas são quase sereia né então elas não são bonitas como na anotologia grega tal é um bicho diferente que ele abre as narinas puxa o ar tal não vou falar sobre isso tanta coisa pra falar vou ficar até a vida inteira então eu vou canal e informação agora sim vamos encerrar aqui com o nosso recado da nossa amiga jessica manuela que ela está dizendo deixa lá aqui então se vocês gostaram se vocês estão acompanhando obrigada jessica pela força isso então se vocês gostaram dessa live vamos pensar ainda na qual que a gente vai fazer lembrando que a gente faz lives a cada 15 dias e tiverem sugestões também pode deixar no canal de temas para a gente fazer uma nossa próxima conversa se você gostou deixa seu like se você esteve aqui deixa seu like e se você quiser acompanhar mais novidades do canal animal tv não esquece de se inscrever e ativar o sininho para notificação isso mesmo tá bom tem vários vídeos durante a semana e esse vídeo aqui dessa live vai ficar no canal também para vocês assistirem depois quem quiser enfim tá bom legal pessoal e divulgue para os seus amigos família por whatsapp coloca o link lá e divulgue vamos chegar a 900 mil ajudem aí é um desafio para nós esse ano ainda vamos ver se a gente consegue chegar esse ano a 900 mil inscritos e eu vou fazer nós vamos fazer um vídeo especial sobre ornitorrinco tá bom colabora lá turminha um abraço coração de todos todos fiquem com deus uma ótima semana um abraço quentinhos tchau turma um abraço de tamanduá como eu sempre falo e você fala um abraço de povo mais intenso tchau turma tchau 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 tchau